Olha aí pessoal, show vivo! Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Carimó, né? Carimó E de nenhum ano dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Olha aí Quero matar de tão triste Ele canta lindão E canta mesmo E aí, vai, e aí? Tá em parabéns aí Não parabéns a esse rapaz É o que eu tenho aqui Quero matar de tão triste Quando ela está vivo lá Que ele só canta vários muros Carimó, ouvir Carimó, Carimó, como é que está você? Na paz, meu querido Aí, meu querido Na paz Vamos aqui na Jacobina Cota O meu nome da barraquinha? É de Leuza e José É de Leuza Na barraquinha de Edileuza É de Leuza e José Aí vem de uma pinguinha ali Vem de uma pinguinha Vem de pinguinha, vem de verdura Vem de tudo Misturado E aí, tu? Passei aqui do nada, assim E tu é de onde mesmo, macho, velho? Contilhão de Canaveira Contilhão da Canaveira E o que é que essa roça enrolada aí? Isso aqui é uma ferida aqui Mas a gente vai dar um jeito disso Mas foi alguma coisa assim? Discussão? Uma mulher que meteram um cabo de teia aqui Que dia foi isso? Silvando de mim aí Silvando Ô, bonito E aí, tu agrediu ela? Não, ela só agrediu Tu só agrediu Não, não Foi discutindo Ela disse aqui Pá Pá Quanto tempo tu mora com ela? Quanto tempo? Não, hoje a gente já somos separados Já separados É Mas aconteceu tem quantos dias? A vida de Maria tem anos demais E tá aberto assim ainda, pô? Não Tá É mesmo, mano? Igual assim Um retardo, rapaz É uma vez estourada Uma vez estourada Uma vez estourada Então é um caso que é uma cirurgia muito pesada É mesmo, mano Aí ele só quer botar pela regulação Aí eu não vou Regulação eles botam Faz o tempo que quer Ajudar ele, pô Ajudar Fazer uma cirurgia aí, macho velho E tá aberto, é? Tá Mas sangra não? Sangra, sangra Eu tô tocando aqui Se eu cantar um Zezé de Camargo Luciano E outros aí que cantam alto Aí que por fora Começa Não Né? É, canta uma musiquinha aí Mas leve pra não sangrar Leve Mulher fez um estrago no rapaz, hein? Ciúme é uma coisa, né? De jeito cê é vergonha É o que, mulher? De jeito cê é vergonha Ah, só não ciúme do seu não, né? Eu não O senhor sabe pra onde ele foi? Hoje, peraí Deixa eu lembrar Ele foi tirar um amê Escuta aí, escuta aí Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Entre o jeito da morrer Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor O tempo passa em nós dois Mergulhado nas mentiras É, rapaz Show ao vivo aqui, ó Na praça Aqui do bairro Jacobina 4 Não adianta Nossos pensamentos voam Buscando outras emoções Ele canta lindo O tempo passa em nós dois Mergulhado nas mentiras Obrigado de solidão É o fim Desta nossa fantasia Rapaz Pode contratar ele Pode contratar ele Pode contratar, né, Bahia Eu dou uma força Eu dou uma força Ah, tu dou uma força Todo mundo tá na vez Faz o show ao vivo aí, então É, ele é lindo Eu dou uma força Sim É nós Tudo é, mano Não faz vergonha O lugar que chega Oi O lugar que chega não faz vergonha Vai não, vai não, vai não Pode sentar aí Pode sentar aí, mãe Senta aí Não, vai sentar, linda Oxe, mulher Oi, Bahia E aí merece Aí merece Essa nossa fantasia Ok, então Valeu, então Valeu tudo de bom pra vocês aí Valeu TV fala sério Viu, TV fala sério Valeu Valeu Valeu